Bota a base rasteirinha Vai, 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 vai Então vem tentando, mulher vou te sarrando Faz a posição que eu vou te colocando Então vem tentando, vai flexionando O escadão, MK aqui tá te empurrando O escadão, Daistin tá te empurrando Bota a base rasteirinha Ela me faz de cavalão, volta por cima e me dá no sedado Toca, toca valgado, toca valgado, toca valgado Ela vai pra frente, ela toma na chota, ela vai pra trás, ela toma no cu Ela vai pra frente, ela toma na chota, ela vai pra trás, ela toma no cu Ela vai pra frente, ela toma na chota, ela vai pra trás, ela toma no cu Ela vai pra frente, ela toma na chota, ela vai pra trás, ela toma no cu Ha 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 ha, desse jeito tá foda, calzada no YouTube, calzada na porta da página Liga na porta do colégio, MK aqui é branco, aí, tudo por causa dele Thiago Silvestre, hahaha, ô piranhão Então vem sentando, mulher vou te sarrando Faz a posição que eu vou te colocando Então vem sentando, vai flexionando O escadão, MK aqui tá te empurrando O escadão, Daistin tá te empurrando O escadão, Daistin tá te empurrando